Olá meus amores, dia 26 é agora de junho, é o aniversário do Maurício. Como eu não trabalho com pasta americana e ao mesmo tempo seria um bolinho bem simples na escolinha, eu resolvi fazer essa decoração do Minecraft usando chocolate. Vou mostrar pra vocês, tudo muito simples, tá bom? Então vamos com o nosso recheio. Primeiro recheio que eu vou fazer vai ser esse aqui que ele escolheu. Então eu vou fazer leite condensado, manteiga, o pó nesse quick, junto tudo na panela e dessa vez também eu vou colocar o creme de leite também pra não ficar muito enjoativo. Mas você pode fazer do outro jeito também, tá? Você pode dar o ponto do brigadeiro de morango e em seguida eu vou colocar o creme de leite. Leva tudo no fogo pra ficar um creme bem bonito, grosso, ok? Então vamos lá? Pronto. Você poderia deixar um pouquinho mais pra engrossar e depois desligar e já usar como recheio de cor de frio. Ou no meu caso eu desliguei um pouquinho antes porque eu queria acrescentar 100 gramas de chocolate branco. Porque o chocolate já deixa ele ficar duro assim que esfria, tá bom? Agora é só deixar esfriar pra gente usar no nosso bolo. No meu caso eu vou usar no outro dia. Então você coloca na vasilha e cola um plástico por cima, tá certo? O nosso segundo recheio de brigadeiro eu vou fazer exatamente a mesma coisa do outro, tá? Coloca o creme de leite e chocolate em barra. Bom, a receita do nosso pão de ló é a mesma do canal, tá bom? Mas se você quiser mais informações eu vou deixar o link que eu fiz um vídeo só pra ele aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então eu vou cortar essa massa, tirar um terço dela pra rechear, pra colocar nas marmitinhas, que eu já vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E o outro eu vou rechear pra cortá-la na hora. O bolo tem que ser baixo, galera, porque é criança de 5, 6 anos, tá bom? Então vamos lá? Bom, o que eu queria fazer era levar o bolo todo decorado e na hora ir cortando. Porém, eu descobri que a escola, ela libera 3 horas pra bater parabéns. Depois a criança volta pra sala ainda, entendeu? Então vai ficar muito corrido. O que eu vou fazer? Vou colocar 3 brigadeirinhos dentro dessa marmitinha e um pedacinho do bolo. Tá vendo? O bolo parece ser pequeno. Não decorei, porque vai na marmita, só vou decorar o outro. Coloquei só um pouco de chantilly em cima. E aqui tá bem encheado, tá? Vamos cortar. Então, galerinha, a fatia aqui tá pequena. Porque se o bolo fosse fake, a fatia seria praticamente a marmita inteira. Só que além deles comerem na escorinha, eles vão levar uma mini fatia pra casa. Então aqui tá bem fininho mesmo. 3 docinhos. Acabei de ver que tá faltando ali. Aqui, ó. Tá vendo? Agora é só colocar as tampinhas. Então, galerinha, total de docinhos que eu fiz, 220 docinhos, tá? Entre colocar na marmita e servir lá na hora. E é claro que eu não fiz a continha pensando só nas crianças, né? Eu pensei também nas professoras de outras salinhas também. Pronto. Agora a gente vai montar a outra parte. É, vai ser um bolo baixo, tá bom? E não vai ter tanto recheio não. Porque são pra crianças, entendeu? Então, não é necessário rechear tanto. Aqui eu vou molhar com a nossa calda neutra mesmo. Em seguida eu vou colocar o nosso brigadeiro numa manga de confeitar. E eu não vou colocar muito grosso recheio também não, tá bom? Agora eu vou colocar a outra parte do bolo. Essa é a textura do nosso outro recheio, tá bom? Agora eu vou pôr na manga de confeitar e enchear o nosso bolo do mesmo jeito que a gente fez com o outro. Esse recheio eu deixei bem generoso, porque é um bico bem largo. Bom, agora eu vou colocar a outra parte. Então, passei uma fina camada de brigadeiro na lateral e vou colocar um pouco em cima também. Gente, gente, eu tava com 5 anos e agora eu tô com 6 anos, pessoal. Pronto, agora eu tô colando as flaquinhas, tá? Como o bolo é baixo, eu vou colocar 3 cores espalhado, tá bom? Que é as cores mesmo do bolo. Daqui a pouco eu mostro pra vocês a lateral. Eu acho que agora dá pra vocês terem uma ideia do que eu quero, né? Assim. Bom, eu vou ver ainda. Se eu colocar aqui o gramado alto, eu vou colar mais uma plaquinha dessa, tá bom? Então, galera, as plaquinhas, tá? Eu fiz chocolate branco, tingido com corante próprio, chocolate verde. Chocolate meio amargo pra fazer essas aqui. E chocolate de a plaquinha branca que eu usei poucos também. Chocolate esse aqui, só que branco. E eu queria fazer acetato, que seria mais prático fazer grande, depois cortar. Só que eu lembrei que eu tinha essa forminha aqui, que ela é maravilhosa pra fazer docinho fino. E aí eu coloquei aqui dentro, tá bom? Cada cavinha dessa é uma... É uma partilhazinha, certo? Tá, gente? Depois que eu coloquei isso aqui, eu fiz o gel de brilho. Coloquei. Eu coloquei azul, mas não tinha o corante azul. Coloquei corante verde mesmo. Com chuveirinho, bico chuveirinho, eu fiz o gramadinho, tá bom? Então, galerinha, o nome eu fiz em chocolate e vou colar na tábua com chocolate branco também. Porque em cima do bolo já vai o nome do Minecraft. Essas pedrinhas eu passei, é chocolate em bala de coco, tá bom? Pode colocar o nome Minecraft e colocar o boneco, tá? Se você gostou desse simples vídeo, é só deixar o seu like pra ajudar o canal. Tá bom?